O que é isso? Ascenderam o passarinho para o prátio O barico da sua pescar do Toreu Apoiei o sol do Prochê Fiscar a tal do Toreu Isso é isso aí que o escarão não é dava O barico da Toreu 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 Dando uma peça O barico da Toreu O barico da Toreu Quem a gente hats lheia de um barico Obrigado.